Bem-vindos, bem-vindos ao CCL Stars, aqui o Pedro, Diogo e o Ruben. Contem-nos um bocadinho do que é que é este single. Se chama-se Contigo, mas de que é que fala? O que é que responde-se? Podem responder os três. Fale-me os três ao mesmo tempo, também é possível. Eu vou começar, então. É pá, eu acho que este single Contigo é toda a letra, a letra da música, se ouvirem com atenção. Já houve muita malta que nos disse que transportava um bocado para uma cena mais romântica, mas não tem muito a ver com isso. No fundo, o que nós quisemos transmitir com a letra é dizer às pessoas o quanto é bom nós podermos tocar para elas. Aliás, até quando foi escrita a letra mesmo, foi mesmo com esse ponto de vista. Nós criamos uma música que transmitisse basicamente o que é que o público é para nós. Ah lá, que fofinhos! Não é uma música de amor. Não, não, não. É outro tipo de amor. É outro tipo de amor, amor mais, digamos, enquanto artista, fãs e público. E o videoclip também é super divertido. Como é que foi gravar este vídeo? Eu diverti-me e já achava que vocês também estavam... Espera aí, eles os três a rirem, isso é porque há aqui coisa. O que é que aconteceu? Não é nada especial. Eu acho que foi engraçado porque foi uma cena casual. Foi bem render. Foi um vídeo, se foram dois dias bem passados por acaso. Nós, quando tivemos mais ou menos a pensar no videoclip, o que é que seria, o que não seria, pensámos, já pá, a forma mais easy de fazer um videoclip e transmitir, pronto, como primeiro single, o que é que nós somos, nada mais do que mostrar aquilo que nós somos, seja fora ou dia a dia. O dia a dia, já, já, e basicamente o videoclip transmite isso, é tipo o que nós somos, um boi da brincalhões no mesmo dia a dia, estamos juntos enquanto trabalho e enquanto amigos. E os raparigas que aparecem no vídeo também fazem, de certa forma, parte da banda. Nós, quando começámos, éramos nós os três e mais dois rapazes de um lindo e lindo. Pois, eles não são boas o suficiente para apresentar. Tão de castigo, tão de castigo, tão de castigo, tão de castigo. E quando começámos o projeto, também pensámos como é que seria do ponto de vista do concerto. Por isso pensámos, isso seria fixe sempre nós a tocar e elas lá à frente a dançar, simponir com a música. Ah, então elas acompanhamos sempre nas vossas atuações? Quase, sim. Que bom, também, isso é muito fixe. Sim, sim, sim. E elas dançam muito bem, são super vidas. Dançam, simponir com a música. Pois, isso, isso eu também posso confessar. Ó, como tu, podes confirmar mais que eu. Pois pronto, posso, posso, posso. Não, mas é muito divertido porque eu vi um vídeo vosso de um concerto na Ferreira da Luz. Exatamente. Em que deu uma sensação que eram elas, claro. Sim, sim, sim. Vocês acham importante este, vocês incorporaram, incorporaram muita dança no videoclipo. Vocês acham importante isso também estar muito presente no vosso concerto e vocês, enquanto artistas, darem essa imagem às pessoas que dão muito valor a isso? Sim, passa também por transmitir um bocado da cultura do hip-hop e pronto. A nossa essência, porque assim, como nós vemos estilos diferentes, né, e tanto o Pedro como o Choy, pronto, o Diogo, fazem estilos diferentes de música, encontros enquanto produtores e com nós nos juntamos. A parte que dá a esta característica ao grupo é mesmo essa, é termos vários estilos e conseguir, ao fim e ao cabo, conseguir juntar tudo e criar um estilo único. Significa que o Revolver dá ainda essa energia, não é? Que é a libertar o meu pai. Você não tem que dar vontade de... Dá vontade de mexer e... Toda a gente se diverte também. Sim, por acaso, nós no início começámos por... Quando criámos o grupo foi exatamente para um concerto específico. Ou seja, nós fizeram-nos a proposta de... É pá, Pedro, Diogo, vocês têm um projeto, pá, querem juntar, começar a fazer qualquer coisa, tipo, para apresentar naquele sítio e nós imediatamente começámos a trabalhar, convidámos o Ruman, depois entretanto convidámos as Ramparigas para dançar e tentámos criar uma... pá, como se fosse uma peça de teatro, tem ensaios, cria essa peça e depois daí para a frente... Mas ainda não tínhamos bem definido o nosso estilo, ainda não era nada. Sim, então começou por acaso. Foi um belo acaso. Isto foi há quanto tempo? Há quanto tempo é que vocês criaram isto? Três anos. Dois, três anos. Ok. E vocês já se conheciam? Vocês são todos do Montemoro Novo, não é? Sim, conheciam. Eram todos amigos? Sim, da escola. Eu conheci o lojo da escola e... Ele, entretanto, prestou o telemóvel a outro. Exatamente. Que confirmaram que conhecem estes cats, não é? Prói, prói, prói. É preciso atrasado. Mas vocês juntaram-se há três anos e desde aí já lançaram um EP que saiu no final do ano passado, um EP digital. Qual é que vocês acham que foi a evolução desde este EP até este single? A evolução foi, basicamente, conseguir criar a nossa identidade musical. Pronto. E não nos metermos dentro de uma caixa só, ou seja, o que nos permite também fazer tudo um pouco. Por exemplo, isto é assim uma suposição. Hoje, se nos apetecer fazer uma música de um estilo mais próprio, fazemos. Amanhã, se quisermos, fazemos com um estilo mais... Os estilos são diferentes, mas a vibe está lá. E a essência está lá e consegues perceber de ouvido que isto é pura mauquise. Ok. E é isso que nós tentamos fazer. Vocês acreditam que é importante um artista hoje em dia ser multifacetado a esse ponto? Sim. Sempre mantendo a identidade musical é importante. Eu acho que sim, porque, ao fim e ao cabo, eu, por exemplo, enquanto artista, a solo, como sei, defini um estilo, como é normal... Qual é o teu estilo? Sim, sim. Porque é importante às vezes, desculpa interromper-te, para as pessoas lá em casa, perceber o que é que cada um de vocês faz no projeto. Tanto eu, como ele, somos DJs. Sim. E produtores. Sim, produtores. Eu tenho um projeto que é o Zinco, que é DJ de música eletrónica, e produtor de música eletrónica, só de música eletrónica. É! Parabéns! É muito difícil para ouvir. Vamos ver este ano. Este ano é para ouvir-te. As votações estão abertas. Olha, estou aberta a zona. Onde é que podemos votar? Podem votar no site da 100%DJ. Desde já, pá, um produtor da 100%DJ que tem estado a fazer um trabalho. E pronto, é no site da 100%DJ. Eu escolho 4 DJs, mete-se lá Zinco. Não deu-se. Não posso estar a dizer isso, não é? Fiz. Se é possível pôr 4 vezes o Zinco, pôr 4 vezes o Zinco. Pôr 4 vezes o Zinco? Não, não é. Não deixam, não deixam. Então, depois falem assim uns que acharem que vão ficarem baixos. Mas... Estava a falar... Ah, estava a dizer... Do teu estilo do DJ, sim. Carrega a sol. E, às vezes, pá, alguém que é produtor sabe que é difícil ser criativo até certo ponto no mesmo estilo. Acho que, às vezes, a mim dava-me vontade de fazer outras coisas. Ok. Pá, às vezes até pensava porque é que eu não vou fazer uma música, sei lá, porque é que eu não faço... Não vou dizer reggaeton, é a única coisa que me está a virar a cabeça. Nem sequer gosto de reggaeton. Por que é que eu não faço uma cena mais funk, ou um R&D, ou um hip-hop, por que é que... E este grupo também serviu para descarregar um bocado a raiva de produção e fazer coisas, pá, completamente random. E aprender também, sair da zona de conforto. Exatamente. Que é muito importante. Com pessoas diferentes, que vêm de meios diferentes, claro. Isso é muito importante e... E que já eram amigos, por isso há sempre aquele lado físico também. Vocês discutem muito a escolher as coisas. Como é que vocês compõem este tema? Ah, ultimamente... Vocês são cinco. Exatamente. Três produtores e duas vozes, não é? E duas vozes. Qual é que é o papel, assim... Papel como assim? Tanto eu como... Ou seja, quando vocês estão a produzir, como é que é o processo? O processo? Por exemplo, vocês que são vozes, tu és uma das vozes. Estás lá sempre? Ou, por exemplo, eles os três, entre os três vão trocando faixas e vão trocando ideias? Não, é um trabalho mais direto. Outras vezes é tudo juntos. Aliás, nós tivemos um ano inteiro em casa do Pedro, da meia-noite e até às seis da manhã. Todos os dias. Todos os dias. Sério? Na cozinha da casa. Na nossa mesa redonda da cozinha. Essa mesa é icónica, não é? Eu mudei de casa e não consegui meter a mesa redonda na minha casa. Nós tivemos uma quebra fatal na nossa produção de sal. Aquela mesa parece que inspira... É. A inspiração tem disto. A capa do nosso álbum, provavelmente, quando lançamos, vai ser a toalha da mesa. Já que estás a tocar nesse assunto do álbum, vem aí um álbum, em 2018, será? Ainda não sabemos bem... Pode ser que sim. Pode ser que sim. Ainda estamos a decidir. Se a mesa estiver na casa... É que se vai tudo defender a ver nós. Nós também agora, pronto, há pouco tempo arranjámos um sítio novo, mesmo nosso. Pronto. PMK, a casa dos PMK, digamos assim, pronto. E estamos mais ou menos agora a organizar e a partir dali é que vai correr tudo melhor e dar os próximos passos na parte dos álbuns, possíveis álbuns... Até ensaiar e tudo. Sim, sim, sim. Então o que é que podemos ver aí? Alguma coisa brevemente? O que é que podemos esperar? Vamos esperar coisas brevemente, sim. Provavelmente no início do ano. Ok. Sim, provavelmente. E atuações? Vão estar em algum lado? Como é que vai ser isso? De momento... Então é por trabalhar no álbum, não é? Estamos completamente focados a trabalhar na música, na produção. Que é para depois podermos então começar a tocar e a dar. Mas as pessoas também podem acompanhar as vossas redes sociais. Exatamente. É o melhor. E entretanto ir ao YouTube, procurar este videoclipe contigo. É muito difícil. Partilhar com os amigos. Partilhar com os amigos. Partilhar com os amigos. Estar a ouvir. Com as pessoas que não gostam de vocês. Também é importante partilhar. Vão passar a gostar. Estás aqui bem comigo. Estás a ver. E até que o protagonista do videoclipe é um Flamingo cor-de-rosa. Por isso... Eu gostei muito do Flamingo. Ela gostou muito. Fiquei com vontade de ter o meu próprio Flamingo em casa. Complicado. Mas é. Encheram com a... Quando mandaste para o lixo foi engraçado. O quê? Peitaste ir para o lixo? Uma semana depois uma das dançarinas, que aquilo era de uma das dançarinas, se ligou e disse-me assim. Olha, não é por nada. Tens aí o Flamingo. E eu disse assim. Olha, acabei de ir para o lixo. Vai já pescá-lo. Mas não estou em Montemor. E ela teve que ir até Montemor para ir buscar o Flamingo. Olha. E com esta. E com esta história maravilhosa. Mas ficou só. Com esta nos despidos. Com o falecimento do Flamingo nos despidos. Está vivo. Olha pessoal, muito obrigado e ficamos à espera de convidados. Muito obrigado. Ah, e um grande obrigado. Pronto. Temos que agradecer à nossa terra, não é? Montemor. Basicamente apoiam-nos bastante. E as pessoas de Montemor, que estão sempre lá dedicadas, linha da frente. Sejam tudo. Que seja. A Mãezinha também. A Mãezinha. A Mãezinha. Está bem. Ok. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.